Um dia, seguindo com Alpine Loop. Olha onde nós vamos dormir. Esse aqui foi top, hein, Paty? Nossa, demais, ó. Do lado da caçoeira. Terminamos agora aqui o American Basin e agora vamos voltar pro Cinnamon Pass. Agora aqui é 12 mil. Pass. Cinnamon Pass. Essa região aqui é o Animas Fork e nós viemos ali de cima dessa trilha que é o Cinnamon Pass. E nós vamos seguir agora em direção a Silverton. Rio, sul, sul. E aqui vai ser enroscadinho. Prontinho. Devidamente alimentados. Missão almoço cumprida. Agora a gente vai atrás de um banho. Missão banho, é. E qual que é o nosso plano? No plano e a gente achar um campsite agora já no começo que não está tão frio e montar o nosso sistema de chuveiro e tudo mais. Ah, uma coisa. Antes de nós irmos voltar pra trilha, vamos procurar um mercadinho, né, Paty? Comprar queijo. Mais alguma coisa, Paty? Não. Não, talvez um miojinho. Miojinho? Miojinho não tem aqui. Macarrão, né? Macarrão instantâneo. Miojinho tem. É, macarrão instantâneo. Olha essa Xelinha antiga. Que bacana, cara. Tipo aquelas antigonas do Brasil, ó. Nostálgica. Bom, antes de sairmos aqui então de Silverton, a Paty está fazendo umas comprinhas ali no Silverton Grocery. Esse é o mercado que tem aqui nessa cidade. Saindo aqui agora de Silverton, bastante estradinha de terra, assim, bem lisinha. E olha o visual. Agora, seguindo o sentido, a Engineer Pass. Então, estamos de volta aqui no Animas 4. Nesse ponto, nós decidimos fazer uma pequena pausa para visitar a cidade de Yurei. Mais para frente, vocês vão ver que não foi uma boa decisão. Bom, nós estávamos descendo aqui sentido a Yurei. Começou a chover. A trilha começou a piorar. Essa era uma trilha que eu não tinha mapeado. Então, vamos voltar e fazer o que estava planejado mesmo. E outra vez a gente volta aqui e visita Yurei, né, Paty? É. Melhor porque daqui para frente eu não sei. Não estudei. Pode escorrigar bastante, né? Essas pedras estão bem escorregadias. Vamos para o mais seguro. Vamos para o mais seguro. Vamos para o mais seguro. E agora vamos começar aqui a operação banho, né, Paty? Operação banho. Então, vai ser na barraquinha. Vamos utilizar isso aqui pela primeira vez. Ele já está carregado ali. Vocês vão ver como funciona o compressor. Daqui a pouco eu vou contar como foi. Estou esquentando água porque não vai dar tempo para esquentar água. Deixa eu encher ele aqui completo. Então, aqui como é que funciona? Tem esse compressorzinho. Ele pressuriza esse saco. E com a pressurização é automática. Ele faz 6 PSI. E ele vai automaticamente ligando e desligando conforme você toma banho. Então, é bem prático. E o que é legal aqui, ó, que ele mostra qual que é a temperatura que está. Então, agora, por exemplo, está a 20 graus Celsius. A água estava bem gelada. Então, tem que ficar dentro dessa área aqui que seria a área de conforto. A Paty vai esquentar um pouco mais de água porque é o banho bem quente, né, Paty? Bem quentinho. Eu já joguei uma panela. A Paty pediu mais uma, que é mais quente, né, Paty? Gente, está gelada. Tem que ter muita água quente para esquentar. Vamos lá. Vamos ter mais água quente. O que acontece é que ela já está no sol aqui. Mas o sol está bem fraquinho também. Agora a Paty está lá dentro e estamos pressurizando. Então, ó, ele é bem devagarzinho esse compressorzinho aqui. Está 0 PSI ainda. Está pegando 9 para 6. Mas, ó, ele está bem cheio e 28 graus. Quer dizer, vai estar uma temperatura agradável para ela tomar banho. Tivemos que encher no fogão porque está sem sol. Missão banho completa. Com sucesso. Ah, está bom. A água estava morninha. Está bom. Você falou que estava muito gelada. No começo, né? Eu acho que 28 graus ainda ali, aquele termômetro talvez não represente a realidade. Talvez tenha que ser mais quente ali. No termômetro talvez tenha que ter uns 30, 30 e poucos. Mas está ok, né? Mas deu. Deu para tomar um banho. Estamos limpos. Está pago, né? Deu para tomar um banho. Esse atalho que eu achei que ia simplificar o caminho, na verdade, ficou bem mais complexo. É bacana o lugar, mas é bem complexo, olha. Outra vez a gente tinha vindo por aqui e agora a gente tá dando essa volta por aqui. Não sei se dá pra ver aqui. Isso, devagar. Ai, 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 gente. Outra vez. Mais um pouquinho, gente. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Devagar. Isso. Ai, gente, só que aqui vai virar curto. Olha como já tá embaixo do carro. Essas pedras, elas pegam muito, sabe? Essa partezinha aqui tá bem desafiadora. Já amassei meu peito de aço ali. É o originalzinho de fábrica. Eu não tenho um protetor mais reforçado. Então eu não queria passar num lugar assim nesse nível. Mas aqui o mapa tava errado. Eu tava falando que era fácil. Agora estamos voltando de novo pro Alpine Loop. Depois de chegar naquele lugar lá que deu uma judeada legal no carro, né? Isso. Agora aqui tá bem mais tranquilo. Passamos ali pelo Engineer Pass. Só que tava fila pra tirar foto do lado da placa. Nós seguimos. Já estamos procurando lugar pra pousar, né, Pad? Então, segue junto. Passamos uma trilhazinha secundária aqui. Talvez tenha um campsite interessante pra gente passar a noite. Vamos olhar lá. Bom, a tentativa foi boa, mas já tinha gente lá. Não deu, né? Só vamos procurar outro lugar. Vamos. Achamos um lugar bem legal pra passar essa noite. Tem um pessoal acampado ali. Nós perguntamos pra ele, né? As famílias e tal. Perguntou pra ele se eles se importavam. Eles falaram, não, aqui é terra pública. Você fica onde você quiser. Então, bem legais. Aí eles ficaram falando que já teve melhorias aqui. Que ano passado era bem ruim. É, que fizeram essas fogueiras aqui, ó. Fizeram espaço aqui pra churrasqueira. Mas acho que a gente não vai fazer uma fogueira aqui, não. Olha só. Então ele falou que fizeram essas melhorias aqui. Então a gente vai colocar a traseira do carro pra lá. A gente fica ali com um espacinho mais reservado. Muito bom lugar. Bom, já estamos instalados aqui. O Pati vai fazer hoje o que, Pati? Hambúrguer. Olha o tamanho do nervoso, ó. Gigante. Nossa, vai ficar bem bom. Nosso banheirinho já tá montado lá. E falta que faz uma mesa, hein, Pati? Uma mesa improvisada, tá bom. É, mesa improvisada aqui. Mesa improvisada ali, tá? Precisamos providenciar isso. Melhorias. Mesa improvisada ali, tá bom. Mesa improvisada ali, tá bom. Bom, nossos vizinhos ali estão indo embora. Deixa eu mostrar pra vocês o lugar, hein. Nós estamos aqui montando o nosso equipamento, desmontando o nosso acampamento, mas eu quero mostrar agora pra vocês o lugar, agora que eles foram embora. Muito legal aqui, né, Pati? É, dá pra ficar com várias pistas ali no mesmo sitezinho, ó. Então, olha como é amplo aqui, ó. Então, dá pra vir vários carros, ficar aqui em volta já, já tem os locais pré-definidos, e aí montar a fogueira aqui. É. Ficar todo mundo em volta. Daria pra colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis carros. Lá embaixo tem mais um, acho que dá por sete, né? Eu contei. Seis carros, pelo menos, aqui em volta. É. E dá pra colocar mais carros ali fora também. Então, é uma área bem grande e suporta bastante gente, né? Aí faz um foguinho aqui no meio. A gente tá fazendo essas contas aqui de quantas pessoas carros, porque a gente tá com umas ideias meio malucas, que a gente não pode contar agora. Mas a gente tá com umas ideias meio malucas aí na nossa cabeça. Pra variar, né? Pra variar. E pelo barulho aqui da água, deve ter uma cachoeira bem aqui perto, que a gente ainda não foi ver. E tem outra coisa legal aqui. Essas árvores aqui, ó, são as aspens. Elas ficam todas amarelas durante o outono. Fica lindo, gente. Deve ficar maravilhoso aqui, né, Fanny? A gente quer voltar no outono pra ver elas com cor. Então, imagina o cenário. Olha só, acampar aqui com essas aspens. Ah, o único ponto negativo aqui é que a estrada tá logo ali, ó. Tá vendo o caminhão passando, ó? Atrás das árvores. Mas é difícil passar caminhão barulhento igual esse. Primeira vez, na verdade, eu acho que passa. E olha só, estamos com montanhas aqui em volta, ó. Olha que coisa, que cenário diferente, né? Legal aqui, hein, Pátia? Demais. Ó, as aspens estão... Se você olhar, lá em cima tem umas folhinhas já começando a ficar amarelas, ó. É, mas ainda tá... Nós estamos agora no mês de setembro. Começando o mês de setembro. Agora, até outubro, elas ficam amarelas. E depois, a partir de outubro, novembro, elas ficam completamente peladas. Todas essas folhas vão cair. É. Aí fica só as folhas dos pinheiros mesmo. Não neva, só pra cumprir. Agora nós chegamos aqui num ponto, ó, que ali embaixo tem uma cachoeira que eles falam que é maravilhosa e tem uma escadinha pra descer ali. E a Pátia tá conversando. Aquela senhora falou que vale a pena a descida das escadas pra visualizar ali a cachoeira. Então, vamos lá. Tranquei já aqui o carro. Vamos descer lá pra dar uma olhada. Lá vamos nós pra Riftmore Falls Scenic Overlook. Bora, Pátia? Bora. Vai ser escadinha assim o tempo inteiro, Pátia? Será que... Ah, não. Aqui já acaba. Pátia já tá dando pra começar a ver alguma coisa. Acho que tem mais uns caminhos pra lá, será? Mas o Overlook é por aqui, ó. Eles falaram que aqui é bem escondidinho, mas ninguém conhece, assim. É, tem a placa ali, né? É, mas a placa é o que eu acho que a gente só passa direto. É, a gente ia passar direto, na verdade. A gente só parou porque eles estavam parados ali, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa. Será que dá pra descer lá? Nossa, mas é linda, né? Não vai nem subir depois, né? Vale madrônada, hein? Acho que esse é outro caminho aqui, a gente vai ter uma visão melhor. Nossa. A parte daqui é melhor. Esse daqui não tem proteção nenhuma. Muito escorregadio. É, aqui tem que fazer um pouco de escalaminhada. Tem escorregadio essas pedras, né? Ó. Olha aí, que beleza. Dá pra ver a ursa lá em cima. Lindo, hein, parque? Nossa, bem legal. Vale a pena a descida aqui. Agora, já tá reduzida aí. Subir. Já tá reduzida aí, Pai. Lindo demais aqui a cachoeira. Gente, é demais. Muito legal. Agora, é incrível, né, Pai, de como falta o ar. Gente, subir uma escada parece uma maratona. E não é longe, assim, né? É uma escada simples, assim. É por causa do ar mesmo. O ar que é rarefeito, né? Pra mim, assim, ele impacta. A gente tá bem alto. E olha que a gente mora aqui no Colorado, já tá acostumado. Mas só de você subir um pouco, a gente já mora a 5 mil pés. Aqui nós estamos agora a... 12 mil? Não. Quanto tá? 10 mil pés. 10 mil pés, já faz uma baita diferença. Então, já faz uma diferença. Agora, quem chega aqui no Colorado a 5 mil pés, já é uma diferença grande com relação ao Brasil, por exemplo. E sobe direto pra cá, com certeza vai passar mal, assim. E a chance é bem grande de ter dor de cabeça, um pouco de náusea, né? Falta de ar. Falta de ar. Agora aqui, assim, é o seguinte. A gente já conhece os efeitos. São dois dias. Então, hoje, por exemplo, é o segundo dia que eu tô numa altitude mais alta do que eu tô acostumada a 5 mil pés. Então, hoje, eu já tô com o meu organismo que tá bem melhor do que ontem. Mas eu ainda sinto, né? É, aí cada pessoa reage de um jeito. Eu, por exemplo, de 5 mil aqui pra 10 mil, eu não sinto tanto. Pra mim, não faz tanto. Olha só, e aqui embaixo já tem umas casas bem legais, olha só. Olha o reservatório que tem ali dentro. A gente deu uma paradinha aqui pra encher o galão no rio. Um galãozinho. Operação enche galão. Tá tranquilo, hein, Ren? Pra encher? Tá gelada essa água? É, gente. É, a água é muito fria, então. Tem muito rio, né? Pronto? Ação comprida. É, carregar ele que não é muito fácil, porque ele é pesadinho, né, Rê? Oito litros. Agora vamos colocar no carro e simba. Olha só, aqui tem umas minas e umas pontas, umas construções antigas. Dá uma olhada aqui, o que que é isso aqui? Tem uma madeira embaixo, né? Então, aqui é o nome desse local. Milter Yulei. Town and Mill Site. É local de mineração. Muito interessante. Muito interessante. Vamos ver aqui a barragem? Construída em 1900. Aqui é uma outra vila aqui, ó. equipada Troops and Group, que foi estabelecida aqui em 1895. Olha só a construção. Isso aí é uma barragem aqui que tá toda destruída. Dá pra ver, Paty? Dá pra ver. Caramba. Uma barragem muito antiga, mas ela rompeu. Eu li sobre uma barragem que rompeu e ela lavou uma cidade. Talvez tenha sido essa, né? É, ó. E aqui tem uma foto da barragem. Realmente ela enchia até a boca. Essa casinha, dá pra ver ali. Eu vou mostrar pra vocês. Mas a água chegava até o pé dessa casinha aqui. Essa casinha, ó. É aquela casinha ali. Tá vendo? Então a barragem enchia até a boca aqui. E essa região aqui toda era lagada. Isso aqui foi tudo feito em 1900. Impressionante, né? Construírem isso aqui, uma barragem como essa aqui, em 1800. E aqui, ó. Mais uma outra barragem. Tá vendo? Só que já rompeu a parte de baixo. E aqui nesse ponto, a parte de cima, ela foi retirada. Pra evitar que todo o sistema colapsasse e formasse uma nova barragem aqui, alagando tudo lá pra trás. Então, isso foi feito em 2000. Então, isso foi feito em 2000. Então, isso foi feito em 2000. Aqui em ponto, ó. E aí, pra cidades que estavam batidas na barragem. Olha só. Tem umas construcõezinhas aqui. Será que elas estão operantes ou abandonando elas? Ah, a entrada de uma mina ali, ó. Tem hora de visita. Tem hora de visita. E chegamos novamente aqui em Lake City. Oba! E aqui nesse posto, tem ar de graça, eu acho. Isso é uma boa. Uma raridade aqui nos Estados Unidos, viu? Meu, a pressão deles aqui é muito boa. Eu vou até abastecer. A gasolina é cara aqui. Mas, em forma de agradecimento, eu vou até abastecer aqui nesse posto. Eu ia deixar pra abastecer mais pra frente. Que conforme a gente vai chegando mais próximo da civilização, mais barato fica o combustível. Mas, por eles oferecerem aqui ar de graça, que é uma raridade, eu vou abastecer aqui. Ele encheu de 25 para 40 PSI em 20 segundos. Cada pneu. Muito rápido. Muita boa pressão. Esse aqui é diferente o esquema, ó. Abasteça, depois você vai lá e paga. Você deve ter que pagar lá dentro, ó. Tira o nozzle do pump. Turn lever on. Turn lever off. E paga lá na frente. Interessante, isso aqui não tem uma máquina de cartão. É antigona essa máquina. Mas, vamos lá. Vamos honrar aqui, ó. O ar de graça. Zerou. Cinco e dez. Aqui, ó. A gasolina. Eu sempre coloco a 91. Por que eu vou colocar a 91? Porque tá escrito aqui, ó. Terminou. Deu quase 50 dólares. 9.5 galões. Bora lá pagar agora. É ponto free, né? Quatro. Quanto quatro? Quatro. Vamos agora lá dentro que tem que pagar. Levar umas coisinhas, pá? É. Uma coisa pra beber, se esse é água. Pegou o café? Não, tá bom. Ah, vamos ter que levar esses dois adesivinhos aqui também, né? Já pra identificar os dois passos que nós fizemos. Ops. Esse aqui não, né? Esses dois aqui. Engineer Pass e Cinnamon Pass. Entra. Olha como vale a pena oferecer ar de graça ali, pra encher pneu. A gente abasteceu, acabamos entrando lá, pegamos pizza também, refrigerante, café. É que geralmente, gente, aqui nos Estados Unidos, você pega pizza de poço assim, às vezes ela é cheia de óleo e tal, mas a gente viu que aqui no interior, ele preparando, com carinho, com carinho, assim, uma por uma. Super bonitinha. E deu vontade. E são quase meio dia, então já vamos comendo isso aqui no caminho e queimar o chão de volta pra casa agora. Bom, então vou mostrar agora aqui pra vocês como é o processo do dump e a limpeza aqui. Então nós temos um banheiro público aqui, que é um banheiro químico. Então, primeiro eu destravo aqui atrás e libero a parte de cima. Então, toda a sujeira tá aqui dentro desse reservatório. E esse reservatório eu posso levar dessa forma. Igual uma bolsinha. Então, vamos lá. Então eu. Pega o canudinho, ó. Abre. 100% líquido. Eu não tenho um detrito sólido aqui, ó. 100% líquido. O produto que a gente joga aqui desfaz tudo, até o papel. Gira. Joga uma agulha dentro. E também você pode... O produto que tem, ele ajuda muito, gente. Não tem cheiro nenhum. Não dá nojinho. Aí depois, quando você chega em casa, você pode jogar mais um clorox, alguma coisa, se você quiser, mas não tem absolutamente cheiro de nada. Pronto. Aí, ó. Super, gente. Pronto, ó. Resolvi. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. Obrigado.